Eu estou saindo da pizzaria para ir embora, porque imaginei que ele não está aqui. O que eu iria dizer a ele é o seguinte, olha Ricardo, eu não vou mais tratar com você, você avisa o Joesley, eu não vou mais me prestar esse papel, então eu estou avisando a vocês, vou avisar o presidente, a conversa terminou por aqui. Essa era a minha intenção, conversa rápida e encerrar o processo. O Ricardo está parado ali, estacionado do lado do carro dele, e quando eu estou saindo ele diz assim, Rodrigo, Rodrigo, ou não sei como é que ele me chama, eu sei que ele está ali, eu vou até ele, aí ele põe esta mala na mão, ele diz assim, olha a sua mala, pega que você vai perder o avião, corre que você vai perder o avião. Naquele momento, excelência. Eu entrei em pânico, no meio da rua, e eu saí correndo. As imagens. Eu não sabia o que fazer. E eu fugi, eu corri. Eu não consegui Eventualmente agredi-lo, se fosse o caso. E me desfazer dessa situação, ali, naquele momento, até para que ficasse gravado. E o meu inferno começou. Então eu vou lhe responder. O presidente havia pedido para eu ouvir as demandas do grupo. O presidente não pediu para eu resolver, nem fazer ilícitos com quem quer que seja. E o presidente pediu para eu ouvir as demandas do grupo. Então, excelência, eu até, prova em contrário, até mudar esse acordo com o presidente, eu sou uma pessoa solista, mas eu sou venal, não sou corrupto. Aconteceu o encontro, ele me enviou mensagem por telefone, nunca havia enviado uma mensagem, aliás, eu não tinha o telefone dele, eu não sei, ele teve meu telefone de alguma maneira, enviou uma mensagem e ele disse assim, Olá, aqui é o Joesley, você poderia falar? Tocamos mensagens e ele queria um encontro com o presidente. Não participei da reunião, Só vai à casa do presidente quem é convidado por ele, aliás, só vai à casa de alguém quem é convidado pelo dono da casa, não por quem está sendo convidado. E é assim, esse é o protocolo.